Olá pessoal, olha eu aqui de novo o Marcelo Marcelo fazendo mais um FPV bacana para vocês, vídeo novo no canal galera, e no vídeo de hoje eu vou contar um pouco da história de uma igrejinha, ou eu posso dizer de umas ruínas de uma igrejinha, aqui da cidade de Galha, interior de São Paulo galera, mas antes, olha só que bacana galera, olha só, esse aqui é o Ribeirão Vermelho né, e eles colocaram uma cerquinha aqui ó, tá vendo? Meu, eles cercaram aqui, porque você nunca viu cercar um riozinho? É a primeira vez que eu vejo, do outro lado tem outra cerca ó, olha que bacana, rapaz, é para realmente, é para os peixes não passar do lado do outro, sei lá, só pode ser né galera, nunca tinha visto isso. Bom pessoal, como eu estava dizendo para vocês, essa daqui que eu vou mostrar é a igreja da Companhia Inglesa, esta igreja ela se encontra no município de Galha, a 70 quilômetros de Bauru né, e o que eu quero mostrar antes de chegar na igreja é a região aqui em volta, como é bonito né, como é, como já foi rico esse lugar. Esse local aqui galera, foi uma fazenda muito grande de plantação de café, inclusive a cidade de Galha se formou um tempo depois né, foi fundada depois graças a essas plantações de café que tinha aqui na época né, que era muito, que antigamente era o principal cultivo né, aqui do local, e do Brasil na maioria parte, na maior parte do Brasil né galera. Bom, os investidores ingleses da cidade de Liverpool na Inglaterra, chegou nesse local no século passado né, então vocês vão ver como a igreja, ela tem aquele estilo europeu, aquele estilo inglês, vocês vão ver que bacana, que foi no final da década de 20. A área, essa área aqui chegou a ter 2.367 alqueires, com mais ou menos 2 milhões de pés de café, isso mesmo pessoal, 2 milhões de pés de café, pra você ver como foi rico realmente esse local. E hoje eu vou mostrar pra vocês como se encontra né pessoal, vou passar por aqui, pode ver que existe uma mata virgem aqui ó, você vê uma mata ainda o pessoal é, tem a parte das plantações, onde foi plantado, mas também ainda tem aquela mata virgem né, aquela típica floresta, olha que bacana, vou passar aqui, quero mostrar essa outra parte pra vocês. Hoje, essa fazenda, ela foi dividida em várias partes menores, opa, opa, o que é isso aqui, parece um gavião, olha lá cara, rapaz, o que é isso, meu, olha isso, olha quanto, é gavião isso aí, não tô conseguindo enxergar direito aqui, opa, opa, olha, é grande hein, meu, o que é isso cara, que pássaro é esse? Cara, eu acho que eu invadiu um ninho aqui ó, olha isso, rapaz, olha outra aqui, outra aqui em cima, aqui embaixo, que loucura, deixa eu fazer a volta aqui, ver se eu vejo, será que eles estão aqui me rodeando agora? Deixa eu ver aqui, fazer a voltinha, olha galera, eu tô voando num horário muito bonito do dia né, que é no final da tarde ó, um passoque pertinho aqui embaixo, cara, que louco, cara, eu acho que eu invadiu um ninho deles aqui, não é possível cara, rapaz, passar por aqui, cara, olha isso, meu, eles estão me rodeando, Deixa eu sair daqui, rapaz, cara, se vocês souberem que pássaro é esse, parece ser gavião né, ou é uma águia, não sei, o que parece ser gavião, se vocês souberem, olha, olha outro ali, olha outro ali, tá vendo, olha só, olha que lindo cara, como ele voa lindo né, olha isso cara, meu, urubu não é, não é preto né, ele é, ele tem uma cor diferenciada, não é preto, não é possível que seja urubu isso aí, Pelo que eu vi daqui, parece ser gavião, alguma coisa assim, se vocês souberem que animal que é esse, que ave que é essa, põe aqui embaixo nos comentários pessoal, bom, vambora, como eu tava dizendo né pessoal, estou num horário muito bacana do dia né, E esse local aqui, ele já foi alvo de invasão dos sem terras, olha que interessante galera, até isso já teve aqui, a distância de Galha para a capital de São Paulo é de 400 quilômetros, Essa cidade, ela foi fundada em 1928 né, e aqui, eu quero mostrar, acho que eu tô meio perdido, eu quero me perdi, depois de seguir aqueles gaviões lá, eu me perdi um pouco cara, deixa eu ver aqui, o que que tem aqui pra esquerda, rapaz, eu tô numa estradinha aqui ó, será que é pra lá? Cara, me perdi totalmente, é, tava, foi, fiz a voltinha no meio dos gaviões ali, que de repente eu não sabia se eu tava indo, se eu tava voltando, ah, é pra cá, rapaz, achei, Bom, galera, esse local fica no alto de uma colina, esta igreja de tijolos lembra aquelas igrejas renascentistas e góticas, o prédio, mesmo deteriorado, ainda atrai visitas pelo tamanho das torres no meio do mato, olha que lindo esse lugar galera, Um amigo meu, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, aqui umas fotos de um amigo meu, que tem um, que tem um canal no Instagram, tá, então se vocês quiserem seguir ele, daqui a pouco eu vou colocar aqui, é, o endereço do Instagram deles, vou mostrar pra vocês a foto, e olha que igreja linda pessoal, meu, fala pra mim se não vale um like, já vai deixando o seu like, não esqueça de deixar o like, olha que igreja maravilhosa, vou mostrar umas fotos agora, Agora, olha só, Sérgio Souza é o nome do artista, tá, do fotógrafo, e ele tira fotos de muitas, muitas paisagens, muitos lugares bacanas, então se vocês quiserem, olha cada foto linda que ele tirou desse local, Muito bonitas fotos, eu vou deixar o Instagram dele aqui do lado agora, né, é, olha só, olha essa foto aqui, inclusive essa foi a foto da capa, eu vou deixar aqui do lado agora o Instagram dele, segue ele lá galera, se vocês curtirem depois, se vocês assistirem esse vídeo aqui, vai lá e segue ele lá, beleza? Vamos continuar aqui, quero mostrar agora pra vocês esta igreja, olha que igreja bacana, olha só os vitrais, tá vendo? Tem muitos quebrados, né, mas você vê a arquitetura dessa igreja, e assim, aqui no meio do mato, realmente perdido, né, essa igreja, ela chama atenção pela arquitetura, né, e pelo estado que ela se encontra, Aqui em volta existiam várias construções, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, subir um pouco aqui na torre, e eu quero mostrar aqui em volta pra vocês, olhando pela perspectiva da cruz, mas antes, vou descer aqui, olha que linda essa igreja, pessoal, fala pra mim se não vale um like aí, fala pra mim galera, vai deixando seu like, não esqueça pessoal, ó, tá vendo aquela construção lá embaixo? Eu vou mostrar pra vocês ali, é uma das que sobrou aqui em volta dessa igreja, daqui a pouco eu vou mostrar certinho pra vocês, e aqui em volta, pode ver, ó, nós estamos bem realmente na área rural aqui, ó, isso aqui foi uma enorme fazenda de café na década de 20, olha que interessante, ó, aqui embaixo você vê, ó, as arvorezinhas nascendo, né, nos tijolos, isso é típico de construção antiga mesmo, olha só, cara, dá pra ver, a gente vê o que tem lá dentro, deixa eu chegar mais perto aqui, ó, deixa eu chegar perto, olha lá, rapaz, olha, tem uma luz ali, né, você viu? Olha a luz, acendeu uma luz lá dentro, ó, olha que legal, muito bacana, olha a cruz, você vê os detalhes da construção, realmente, né, e olha só, você vê os vitrais, né, você vê que eles eram todos coloridos, e lá dentro, pessoal, será que eu consigo entrar agora? vamos, vamos invadir essa igreja agora, vamos mostrar pra vocês todos os detalhes, bom, vou tentar, né, tentar primeiro tem que passar aqui, o drone tá dando uma derivada pra um lado, pro outro, tem que me concentrar, né, porque a hora que eu entrar pra dentro vai perder o GPS, aí eu vou ter que segurar ele na mão, vamos lá, vamos lá, aí, aí, mais pra cá, isso, opa, opa, vai, opa, segurei, tá indo, vai, vai, o vento bate, pessoal, bate nas paredes, opa, opa, tá vendo, ó, perdi o GPS, o vento que o drone faz bate nas paredes e leva ele pra um lado e pro outro, porque ele perde o GPS assim que ele entra no local, então tem que tomar muito cuidado com isso, e olha só, pessoal, olha que bacana esse lugar, aqui vem muitas gente, muitos fotógrafos tirar foto desse local, é um local muito procurado pra se tirar foto, essa igreja, ela foi erguida, como eu disse, em 1930, né, no período em que investidores ingleses eles administraram essa enorme fazenda, em 1956, veio a crise no setor, né, então a prosperidade deles duraram aí 40 anos, vou mostrar, olha só o púbito, olha isso, galera, que bacana, realmente só o drone mesmo pra proporcionar essas imagens, né, vem pessoas aqui até hoje, né, que tem fé, vem aqui, deixa aqui vários objetos, né, pra poder fazer oração, e eu vou mostrar agora pra vocês, ó, eu vou mostrar pra vocês umas fotos de fotógrafos que vem aqui, ó, ó o telhado, que bonito, ó, tá vendo, ó o telhado ali, aqueles bambus tão segurando o telhado, vou mostrar umas fotos agora, olha só que bacana essas fotos, pessoal, são fotógrafos, vem aqui pra tirar fotos, né, de pessoas, tanto casamentos, olha só que bacana, então eles vêm aqui, os fotógrafos, é um lugar muito legal pra se tirar foto, ó, tá vendo, isso aqui é bem na escadaria da torre, olha que bacana, muito, e esses bambus que vocês estão vendo aqui, ó, eles tão segurando o telhado, é isso mesmo, eles tão segurando o telhado porque pode desabar a qualquer momento, ó, olha só, tá vendo, eles colocaram três madeiras, falei bambu, mas é três árvores, né, três troncos de árvores pra segurar o telhado, e eles tão querendo reformar essa igreja, eles tão tentando arrumar fundos pra ver se consegue restaurar esse local, vão tentar sair agora, mas entramos, tem que sair, aí, rapaz, saímos, muito bacana, galera, Bom, pessoal, como eu tava dizendo pra vocês, né, essa igreja é um dos roteiros preferidos dos ciclistas, pela beleza que tem essa região, como eu estava dizendo, em volta dessa igreja havia muitas construções, né, naquela época, daquela época, até um cinema existiu nesse local, pra vocês terem uma ideia, E pra aquela época, era uma inovação, né, existia aqui na fazenda dos ingleses um cinema, o prédio do cinema impressionava pela beleza e o estilo de luxo, eu vou mostrar umas fotos agora, tá vendo, ó, são fotos do que tinha aqui em volta, olha que interessante, aqui tinha, inclusive, tinha um time de futebol, né, que era da companhia inglesa, né, são os prédios que tinha em volta aqui da igreja, cara, e olha só, olha lá, tá vendo os prédios, aí que é igreja, olha lá os prédios ali, ó, as casas que tinham, e olha o que restou, só restou esta construção, construção, realmente, hoje você não encontra mais nada, que somente é essa construção, olha que interessante, vamos passar por aqui, ó, olha que bonito, então só sobrou isso aqui, ó, os caras deixaram essa construção que eu não sei o que que seria isso aqui, tal, é bem pequena, né, é uma construção bem pequena, mas ainda sobrou as telhas, tal, quem souber, põe aqui nos comentários, o que que é essa construção que sobrou aqui, que restou aqui na igreja, né, e aqui, vamos passar aqui por trás da igreja agora, olha que imagem linda, pessoal, muito bacana, passar por aqui, aí, passar pelo tronco, meu, você vê cada detalhe aqui, ó, realmente, com FPV você consegue enxergar cada detalhe, realmente, aqui da igreja, olha só, olha os vitrais, que coisa linda, cara, realmente muito bonito, e olha esse flare batendo agora, ó, olha que imagem bacana, pessoal, olha isso, deixa seu like, vai deixando seu like aí, não esqueça de deixar o like, pessoal, bom, na década de 30, como eu disse pra vocês, o cinema, ele já estava em alta, o filme King Kong foi um grande sucesso de bilheteria, ele foi lançado no Brasil em 1931, e existe recortes de jornal da época anunciando o filme nesta sala que tinha aqui, entendeu, então aqui tinha um prédio, que era o cinema, né, era um prédio muito luxuoso na época, e chegou a passar esse filme do King Kong em 1931, olha que interessante, isso é uma curiosidade, né, uma curiosidade aqui do local, e vou fazer a volta aqui agora, olha que imagem bonita, aqui dando um zoom aqui pra vocês verem realmente o local, ó, dando um zoom out, pra vocês verem a região, realmente a igreja, ela está no meio da mata, né, um local muito bacana, vem muitos ciclistas aqui, fotógrafos, é um lugar muito bacana, se vocês gostam de lugares antigos, esse é um bom lugar, beleza, abraço a todos vocês, pessoal, vocês querem saber onde eu estou? Vou mostrar pra vocês agora onde estou, chegar pertinho aqui, olha galera, o tempo todo eu estava voando daqui, galera, estava aqui de dentro do carro, aí galera, muito obrigado aí por me acompanhar até agora, se vocês não são inscritos, se inscrevam aí no canal, né, a cada 15 dias eu deixo um vídeo aqui de FPV em lugares diferentes, beleza? Um abraço a todos vocês, tchau, tchau, fazer a voltinha aqui, ó, aí, aí, ó, tá só eu e a Cristina aqui, ó, descer, olha que imagem linda, fique aí com essa imagem linda, beleza? Abraço, tchau, tchau, até mais. Tchau, 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 tchau.